Seja bem-vindo ao Inovativos Espaço aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, para discutir as transformações na nossa economia, os novos negócios, sempre aos domingos aqui no rádio e também no canal no YouTube, youtube.com barra rádio Band News FM. Você confere esse e todos os outros papos que já tivemos por aqui, sempre comigo Alexandre Bentivoglio e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale, bem-vinda, bem-vindo aqui ao Inovativos, esse espaço de discussão de inovação e tecnologia e hoje vamos falar do segmento que mais cresce no ecossistema digital, que são as fintechs. Um gênero que inclui um monte de monstrinho aí, que vai desde credenciamento, maquininha, cartão, facilitadores de pagamentos digitais e tudo isso vem trazendo muitos benefícios para você que está nos escutando, nos ouvindo aqui na rádio Band News FM. Hoje a nossa convidada é a Maria Cristina Copacec, ela é fundadora e CEO da IDES. Queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos, queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória profissional, da trajetória da IDES e explicar um pouco quais são os serviços que vocês oferecem, afinal o Vitor falou que são muitos os serviços das fintechs, qual especificamente é o nicho em que vocês atuam? Seja bem-vindo. Legal, primeiramente muito obrigada pessoal pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, eu sou a Maria, sou CEO e também sou fundadora da IDES, a IDES começou em 2019, eu sou engenheira de controle de automação, vim de uma formação bem técnica, a priori nunca tinha trabalhado no mercado financeiro, antes da IDES já havia empreendido antes, tive uma software house, eu e meu sócio Pedro, a gente já tinha essa empresa e a IDES nasceu dentro dessa empresa, a gente fazia softwares, principalmente focando em logística, e um dia um cliente chegou pra gente com um desafio, ele tinha uma rede de benefícios, ele tinha associados e eles tinham estabelecimentos onde esses associados consumiam, e a grande dor dele ali é que apesar de ter um sistema, ele não interceptava as transações, ele tinha que fazer totalmente manual, então por exemplo, se eu ia num bar que estava dentro do clube e eu fosse ganhar cashback, ganhar pontos referente à minha compra ali, o atendente do bar teria que contabilizar, olha Maria, você consumiu tanto, você vai ganhar essa quantidade de pontos, isso tudo sem intermediar transações financeiras. Foi aí que a gente desenvolveu uma plataforma, a gente criou um cartão que a gente emitiu com a marca desse cliente e passou a interceptar essas transações, então possibilitando com que as pessoas fossem consumir no estabelecimento e só pelo fato de elas já terem um meio de pagamento ali na mão, essa contabilização já ser feita de forma automática. E junto a isso a gente plugou uma conta digital também pra cada usuário, de forma que ele poderia fazer o cashout, né, poderia usar esse valor que ele estava ganhando ali já de forma automática. Antes essa empresa tinha que fazer mais de 20 mil TEDs mês, manualmente. Então foi assim que iniciou a IDES, a gente foi muito motivado por esse projeto inicial, e a gente começou a estudar o mercado, não era o mercado que a gente estava, mas a gente ficou logo muito fascinado pelas possibilidades que a gente estava vendo. Isso lá em 2019, o que a gente conhece hoje, né, como Bank as a Service, como Embedded Finance, ainda estava ali no seu início, né, não estava tão democratizado como está hoje. E a gente viu que tinha muita tendência, o que a gente viu lá? Que todas as empresas iam começar a fazer esse movimento, né, que foi muito começado aí pelos grandes varejistas de começarem a oferecer serviços financeiros. A gente começou a ver que, cara, empresas até médias iam começar a trazer serviços financeiros muito com o objetivo, né, de gerar receita, de fidelizar mais a sua base, e também de resolver problemas, né, de automação financeira. A gente começou a entender que o produto financeiro, ele era muito mais meio do que fim, e começar a entender também que o padrão de consumo de serviços financeiros estava começando a mudar, né. Hoje a gente, acho que já está bem mais consolidado, a gente já está muito mais aberto e conhece muito as fintechs no mercado, né. A gente teve aí a primeira grande onda de fintechs que facilitaram, né, o conhecimento aí e o uso no dia a dia de todo mundo, como Nubank, Creditas, vieram para revolucionar esse mercado. Mas ainda todo mundo via isso como algo muito distante, né, como algo para grandes players. E a gente entrou muito com o objetivo de trazer uma plataforma que viabilizasse com que qualquer empresa pudesse oferecer serviços financeiros, né, de acordo ali com a sua necessidade, seja para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, podendo também aproveitar esse movimento de mercado e oferecer serviços financeiros embedados, que a gente chama. Ou seja, não naquela carinha, né, de banco ou carinha de instituição financeira, mas sim dentro de um fluxo, dentro de uma plataforma, onde o usuário já está e tem uma grande conveniência ali de ele ter um produto financeiro embarcado. E falando exatamente sobre esse novo perfil do consumidor de produtos financeiros de maneira geral, a gente viu várias agências bancárias se reposicionando, algumas até virando co-working, porque muitos produtos hoje financeiros estão na palma da mão. A gente viu também o Pix sendo extremamente popularizado pelo Brasil. Hoje você tem pessoas vendendo coco, água, qualquer coisa e aceitando o Pix. Então foi uma adesão muito importante, bem rápida da população. O que você enxerga ali, tendo em vista todas essas opções hoje de pagamento, de boleto, de cartão, de Pix, e agora tem uma ideia de Pix parcelado, Pix garantido, vários outros tipos de Pix. O brasileiro, ele prefere pagar como? É no crédito, é no débito, é boleto, depende do caso. Conta um pouco para a gente sobre esse perfil aqui do brasileiro em pagamentos. É inegável o aumento da proporção de pagamentos em Pix. A gente viu isso acontecer na plataforma, porque quando a gente lançou ainda não tinha o Pix. A gente pegou ali uns seis meses antes da entrada do Pix. A gente viu uma mudança gigantesca, principalmente de uma migração da TED para o Pix, isso foi notável, e também do boleto num segundo momento. Mas depende muito do contexto. Quando a gente fala, por exemplo, de transações B2C, o Pix realmente se tornou muito relevante. A gente tem Pix e o cartão. Obviamente, o cartão é uma alternativa em situações onde se precisa de crédito. Isso porque, enfim, o Pix parcelado ainda está bem iniciante. Mas nas relações B2B, a gente percebe que realmente ainda há um grande uso do boleto. E é muito mais por uma questão burocrática, enfim, das empresas, principalmente empresas maiores. E também pela necessidade de ter um título que seja protestável. Então, depende muito do contexto, né? Tem essa grande diferença entre o B2B e o B2C. E também a necessidade de você ter meios de pagamento que você possa financiar. Ou entra aí também a necessidade de crédito, né? Muitas vezes você não tem mais limite no cartão de crédito, ou você não tem o dinheiro na conta, e entram recursos como o crediário, o Buy Now Pay Later, que também ficou bem famoso esse ano, ano passado, na verdade. Então, depende muito da forma, do contexto ali que a gente está falando, né? Que vai definir qual que é a forma de pagamento que é mais usada. Você pode contar para a gente alguns dos clientes? Quem são os clientes que vocês atendem? Claro. Bem, hoje a gente atende mais de 12 segmentos diferentes. É um produto extremamente transversal. Mas a gente atende desde universidades, e aí é um caso super legal, universidades que viram na possibilidade de entrar no mercado financeiro oferecendo financiamento de cursos. Também oferecendo ali, a universidade é quase uma cidade, né? Ela é quase um ecossistema. Então, ela também viu a possibilidade de, por exemplo, integrar ali biblioteca, restaurante, parceiros dentro do mesmo ecossistema financeiro e transacionar entre as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Então, aí entra um ponto super interessante quando a gente fala de bank as a service, quando a gente fala aí da revolução do mercado de fintechs. É você possibilitar a descentralização dos serviços financeiros. Ou seja, ao invés de eu ter até transações que passam ali por uma bandeira, que passam por uma processadora, quando eu detenho todas as partes do ecossistema, eu consigo fazer essas partes transacionarem entre si. E aí, entra esse exemplo da universidade, é super interessante, porque ela conseguiu criar uma linha de crédito que ela mesma oferecia para os seus próprios alunos financiarem. E também possibilidades de pagamento ali, transação entre o aluno e todos os estabelecimentos, todos os parceiros que integram o seu ecossistema. Esse seria um exemplo. A gente atua também muito com empresas de contabilidade, consultoria, BPO financeiro, porque aí tem uma grande vantagem, né? Essa empresa já está abrindo a conta, por exemplo, da empresa. É uma grande oportunidade de aumento de portfólio, para ela oferecer aí mais uma solução, oferecer já a conta, já ter integração com folha de pagamento, já ter integração com carteira de cobrança. A gente teve essa semana o lançamento aí da Contabilizei, lançou o banking deles. Então, acho que é um exemplo bem homologado já de aplicação de bank as a service dentro de empresas que a priori não são do mercado financeiro. Você falava há pouco sobre esse termo bank as a service. A gente tem muitos ouvintes que não estão mergulhados nesse ecossistema financeiro, muita gente que não teve contato ainda com esse conceito. Queria que você explicasse, assim, de uma forma simples para os nossos ouvintes, qual que é essa mudança do bank as a service, qual é o papel que o banco passou a ocupar nesse sistema digital. Perfeito. Acho que é super pertinente explicar. Bem, como o próprio nome diz, né? Bank as a service é você, basicamente, consumir serviços de banco como um serviço. A gente tem, né, vou fazer uma analogia aqui com o SAS, que é o Software as a Service. Hoje em dia, acho que tem uma mudança muito grande na forma de consumo. A gente passou a não possuir mais as coisas e sim consumir as coisas, né, pagando ali uma recorrência, pagando uma assinatura. Grandes exemplos aí, próprio Netflix, Airbnb, House, enfim, temos vários exemplos aí que demonstram essa mudança de consumo. E o Bank as a Service, fazendo uma analogia, ele é a mesma coisa. Ao invés de você, hoje, né, digamos que há um tempo atrás você quisesse oferecer um serviço financeiro, quisesse oferecer um empréstimo, ou quisesse oferecer uma conta digital, você teria que ir no Banco Central e teria que fazer uma homologação. Tem vários tipos de homologações diferentes, né, depende muito do serviço público, enfim, que você quer atingir, mas você teria que ir lá no Banco Central, conseguir uma autorização, você teria que fazer uma série de integrações também tecnológicas para poder oferecer esse serviço. Enfim, dependendo do que você fosse oferecer, seria algo que custaria muito mais dinheiro, custaria milhões, e também demoraria muito mais tempo até você conseguir ter autorização do Banco Central, vamos pensar, para ser um SCD, que é uma sociedade de crédito direto, que é uma das regulações aí de fintech, pelo menos um ano aí você gastaria para fazer essa regulação. Aí entrou, né, entram os players de Bank as a Service, que oferecem isso como serviço, ou seja, eles já têm as regulações necessárias, eles já têm a tecnologia embarcada, já estão conectados a serviços, desde o Sistema Brasileiro de Pagamentos, ao Pix, boleto, já tem tudo isso como serviço, e oferece isso no formato de uma API, ou até como a Ideas oferece, já com uma plataforma 100% pronta, né, onde a gente já entrega um aplicativo, o Internet Banking, um sistema de gestão personalizado com a marca da empresa, né, que está querendo lançar a solução no mercado. Então, basicamente, o Bank as a Service funciona isso, ele é um grande facilitador para empresas que não são do mercado financeiro, né, talvez não faça sentido para elas, no primeiro momento, irem lá no Banco Central e se regularem, porque elas vão ter que fazer um investimento muito grande, que vai demorar mais para retornar, e elas ainda têm que validar todo o modelo de negócio, né. É um mercado muito novo ainda, tem muita coisa para a gente aprender, então é super pertinente iniciar se plugando a um parceiro de Bank as a Service para poder lançar a solução no mercado mais rápido. A gente, por exemplo, consegue lançar uma solução em 30 dias no mercado. Então, é um tempo super interessante, super relevante para você já ir para a rua, começar a testar, validar seu produto, validar a dor do seu cliente, começar também a rentabilizar com esses serviços, e aí sim, dependendo, né, como evoluir, depois talvez buscar uma verticalização, né, desses serviços. mas, espero que tenha ficado claro, acho que é basicamente essa a explicação. Maria, a gente vê o grau de importância que tem hoje em dia a construção de marca, porque se antes as empresas começavam a vender determinado produto ou serviço, passavam-se os anos, ela estava ainda naquele determinado segmento. Hoje a gente vê as empresas se transformando de maneira bastante significativa. Um exemplo é a Amazon, que começou a vender livro, depois passou para armazenamento de dados em nuvem, agora tem até serviço de assinatura de filme, enfim, um leque grande, né. O quanto que hoje soluções de pagamento, ditas de white label, ou seja, onde a pessoa pode colocar a sua própria marca, é uma estratégia interessante. E por que eu estou perguntando isso? Porque há sempre um dilema em relação especificamente a pagamentos, relacionado à segurança e credibilidade que se passa. Então, uma pessoa hoje para pagar ou comprar alguma coisa com meio de pagamento, ela tende a olhar qual que é a marca que está colocada lá, se é uma marca confiável ou não, porque a gente sabe que tem muita fraude. E as fraudes em pagamentos só cresce. Então, como é que você entende essas duas questões ali? Tanto de valorização da própria marca e essa construção que ela é muito necessária nos dias de hoje para você realmente manter o público fidelizado e esse aspecto e esse aspecto da credibilidade, segurança, fraudes. Legal. Cara, eu vejo que a forma, né, como a gente se relaciona com as empresas, com as marcas, com os prestadores de serviço, ela vem mudando muito. E a marca, ela virou o ponto central. Então, às vezes, até independe exatamente o serviço que eu estou consumindo, de quem eu estou consumindo, mas sim a relação, o relacionamento que eu tenho na marca, com a marca. E aí, isso guia uma grande oportunidade para o oferecimento de serviços financeiros. Porque você, né, como uma marca relevante, você já tem uma empresa, você já tem uma base de clientes, você já tem ele ali. Que possibilidade que você tem de crescer hoje? Você pode oferecer mais serviços, aumentar o seu portfólio, você pode adquirir mais clientes. Tem várias alternativas, né? O fato é que adquirir novos clientes, expandir, às vezes, é muito mais custoso e, dependendo da estratégia, é muito mais difícil. quando você já tem essa base ali e você oferece um serviço financeiro, muito possivelmente o teu produto já tenha algum relacionamento com uma oportunidade de serviço financeiro. Muito provavelmente você está vendendo um serviço que tem a possibilidade de você oferecer uma linha de crédito, um financiamento, ou já tem a possibilidade de você automatizar a operação, de você trazer mais... Melhorar o fluxo, tirar um pouco de fricção ali do uso do teu produto, aproveitar uma oportunidade de oferecer serviço financeiro. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma grande oportunidade para as marcas no seu aumento de portfólio de serviços inserir em serviços financeiros, porque dificilmente vai ser um serviço que vai fugir muito do core delas, é algo que pode ser embedado dentro de um fluxo, dentro de uma jornada que ela já tem. Então, é muito mais fácil para fazer com que esses usuários que ela já tem passam a utilizar esse serviço. Existe um esforço muito menor de migração, é um esforço muito menor ali de conversão desses usuários para esse serviço e, com isso, é possível ter um retorno muito mais rápido sobre esse novo serviço quando a gente fala em termos de receita. Obviamente, tem toda a questão de credibilidade, quando você entra nesse jogo, principalmente falando de produtos financeiros, falando de dinheiro, você tem que ter muita segurança do que você está oferecendo e realmente é algo que pode botar em risco ali a sua credibilidade. Então, você tem que ter muita convicção do serviço que você está oferecendo. Estava esperando para ver se o Vitor ia falar alguma coisa antes, mas vou eu. E como que vocês medem esse valor da marca? Vocês trabalham com os dados para entender como que o cliente está sentindo o trabalho de vocês, se esse trabalho está sendo sem fricção mesmo, a experiência do usuário mesmo? Vocês têm um time que analisa essa experiência? Legal. A gente tem um time de CS, de Customer Success fazendo a empresa e o objetivo desse time basicamente é acompanhar a jornada completa do nosso cliente. Então, desde a parte de lançamento da plataforma e depois a operação, que é a principal parte. Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa chega para a gente com uma ideia inicial, com um objetivo específico do que ela quer oferecer, de uma receita específica que ela quer atingir. Isso muda muito, porque é um mercado muito dinâmico e muitas vezes quando a gente lança a solução, a gente começa a descobrir outras oportunidades. A gente achava que aquele nosso cliente, aquele nosso usuário tinha uma necessidade X e no final do dia ele tinha outra necessidade, existe outra oportunidade. Então, esse time ele atua ativamente com o cliente, fazendo uma análise da base do cliente, do que está tendência de transação, o que está sendo mais transacionado, onde está sendo transacionado. O legal disso é que a gente tem todos os dados do que é performado dentro da plataforma. Então, a gente compartilha isso com o cliente e através desses dados a gente consegue ter insights de possibilidades, novas oportunidades de produtos. E esse time de CS faz o acompanhamento com o cliente para poder fazer com que ele chegue no sucesso e também ajeitar a rota. Porque, como eu falei, muda muito, é super importante entender isso, porque realmente é um mercado muito novo, é uma nova tendência de consumo, então, às vezes, a gente acaba descobrindo coisas totalmente diferentes do que a gente havia pensado lá atrás. Maria, você falava pouco conosco sobre, na construção da marca, muitas possibilidades de a empresa ou ampliar a base de clientes ou ampliar a quantidade de serviços oferecidos. Eu queria saber especificamente da Idez, o que está em perspectiva, no horizonte para vocês para esses próximos anos, esses próximos meses de perspectiva para crescimento. o que vocês planejam para conseguir ampliar as operações de vocês, o que tem algum serviço que vocês não oferecem hoje e que devem oferecer nos próximos meses, o que a gente pode esperar? Legal. Bem, enquanto startup, e acho que cabe dizer que a Idez é 100% bootstrap, ou seja, a gente foi, se auto-financiou ao longo dessa jornada, a gente tem muitos desafios, porque, como eu falei, várias vezes, é um mercado muito dinâmico, então, a gente sempre tem que estar acompanhando todas as tendências. hoje, em termos de serviço, a gente tem um portfólio até bem grande, então, desde a parte de conta digital, emissão de cartão, a gente tem um produto de cashback, e a parte de crédito, a gente tem também alguns produtos. A gente está fazendo uma grande mudança na plataforma agora, acho que parte da evolução de produto, a gente está muito focado no conceito de Embedded Finance, então, boa parte dos nossos clientes até então, o foco deles era muito criar uma fintech do zero, principalmente focado na conta digital. Agora, a gente tem focado muito em outras plataformas, em oferecer partes do serviço financeiro para essas plataformas, ou seja, que essa plataforma não precise oferecer tudo, mas que ela possa embedar alguns serviços específicos, então, a gente está tornando toda a parte de comercialização do nosso produto de uma forma muito mais granular do que ele é hoje, e estamos investindo muito em produtos para PJ. Esse é o nosso grande foco, a gente acabou aprendendo também que a maioria dos nossos clientes, eles têm um modelo B2B, focado em outros negócios, e num segundo momento um B2B2C, também oferecendo ali para os colaboradores dos parceiros de negócios das empresas deles. Então, a gente tem focado muito, a gente vê que tem muita oportunidade para empresas também, as primeiras fintechs, elas acabaram focando muito na pessoa física, e hoje, quando a gente olha no mercado, tem muitas soluções para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica ainda falta muita coisa, ainda, como eu comentei anteriormente, a pessoa jurídica ainda usa muito o boleto, ainda tem um grande desafio para ser superado, porque são operações financeiras mais complexas, e é esse o foco que a gente está dando hoje dentro da plataforma, como a gente consegue trazer esse conceito de novos serviços financeiros para as empresas, para resolver dores dentro das empresas, e aí toca muito a parte de crédito, fluxo de caixa e antecipação de recebíveis principalmente. A gente tem focado muito na parte de crédito com o objetivo de, como a gente tem o queijo e a faca na mão, a gente consegue criar praticamente qualquer tipo de produto, a gente foca muito em criar produtos que não sejam de prateleira, que o nosso cliente possa oferecer na ponta, não sei porque ele ofereceu um capital de giro, ele ofereceu um crédito pessoal, assim como um banco ofereceria, mas ele pode criar produtos muito dentro do contexto dele, então digamos que ele seja uma empresa que venda bicicleta, faz muito mais sentido, por exemplo, ele fazer um crédito pessoal com algum tipo de garantia vinculado ao ecossistema de bicicletas, vamos dizer assim, ele não precisa realmente focar só naquele produto que o banco tem, ele consegue criar produtos usando dinâmicas diferentes de garantia, usando scores também totalmente diferentes, de acordo com o público dele, porque no final do dia ele tem muito mais dado na mão do que um banco comercial teria, e aí eu crio uma grande oportunidade porque eu consigo ser muito mais competitivo nos produtos que eu crio, porque eu conheço aquele cliente, eu tenho relacionamento com ele, eu tenho dados específicos sobre o produto que eu já ofereço, então a gente tem evoluído muito a plataforma nesse sentido, de forma que ela consiga absorver esses dados e consiga possibilitar essa criação bem dinâmica de produtos, é um grande desafio técnico, até porque é uma plataforma, ela precisa ser escalável e precisa possibilitar esse tipo de configuração, então esse é o nosso grande desafio aí para 2023. E Maria, como é que você vê a atuação do Banco Central nos últimos tempos, que realmente foi uma agenda pró-competição, muita coisa foi regulamentada e em virtude disso teve uma segurança jurídica para funcionar, como o crowdfunding, financiamento coletivo, o empréstimo entre pessoas, como é que você vê esse trabalho nos últimos tempos? e o que você está vendo também de próximos passos? O que poderia vir aí dentro dessa competência do Banco Central em tratar e viabilizar novos modelos de negócio em pagamentos que surgem a todo dia? Legal. Eu vejo de uma forma muito positiva, tá? Eu acho que, assim, se tem algo que a gente pode se orgulhar, é todo o movimento, toda a agenda do Banco Central, acho que realmente, assim, conseguiu já atingir um grande objetivo de tirar aí a participação, né, que estava muito concentrada nos cinco grandes players. Então, acho que nesse sentido foi muito positivo, acho que é uma decisão super complexa, porque, como, né, o Victor, você falou antes, a gente tem muito problema com fraude, então, acho que é sempre uma situação onde precisa balizar ali entre você ser flexível, né, você possibilitar a descentralização dos serviços financeiros, né, Eu aposto muito no DeFi, né, na descentralização dos serviços financeiros, a Ideias, ela está muito ancorada dentro desse conceito também, né, possibilitar lá que a universidade lá do norte consiga criar seu próprio ecossistema, isso está dentro muito do que a gente imagina, e a gente vê, né, várias iniciativas do Banco Central nesse sentido, com o próprio Real Digital, que vem muito com essa proposta, mas existe um grande desafio com relação a, realmente, ao combate à fraude, e a gente viu que o próprio PIX, né, ele democratizou muito, ele facilitou muito, ele deu muito acesso, mas ele também aumentou bastante o número de fraudes, né, e insegurança de uma forma geral, mas vejo com uma forma muito positiva, eu acho que a gente passou por um momento onde o Banco Central expandiu as possibilidades, eu acredito que agora a tendência seja, talvez, a dar uma reduzida, dar uma controlada, porque a gente está vendo os efeitos das coisas que foram criadas, né, há anos atrás, e agora é o momento, realmente, de parar as arestas e realmente ver, né, olha, aqui eu posso ser mais flexível, aqui eu não posso ser tanto, porque acaba que, cara, é um serviço financeiro, então precisa ter certo controle, né, mas de uma forma geral, eu vejo de forma bem positiva e acredito que vai continuar evoluindo, mas possivelmente a gente vai ter, vai estar vendo muitas mudanças agora, principalmente para controlar esse número excessivo de fraudes aí, que aumentou bastante com o PIX. É, a gente vê, a gente passa por um momento de uma transformação muito grande aqui no Brasil, né, a gente viu uma digitalização muito grande, né, de serviços financeiros, o surgimento de diversas fintechs em áreas das mais variadas possíveis, a gente vê a expansão do PIX muito rápida, né, e a aderência, né, as pessoas aderindo ao PIX demais na sociedade, ao mesmo tempo em que a gente vive num país que tem uma desbancarização muito grande, assim, o PIX ainda não chegou para muita gente, tem lugares que não tem internet para fazer PIX, e queria que você falasse um pouco sobre essa realidade, que por um lado a gente vê uma digitalização, aceleração, e por outro ainda tem uma população gigantesca aqui do Brasil que a gente ainda precisa trazer para essa conversa, para conseguir também entrar nessa digitalização, para até democratizar esse acesso, e mesmo uma outra grande população que já tem conta em banco, mas ainda é muito concentrada nesses grandes players que você falou, porque ainda não conhecem as fintechs, ainda não tiveram acesso, às vezes a internet é um obstáculo para elas, é uma realidade, assim, que a gente vê diversos estágios na nossa sociedade e ainda uma população imensa que ainda precisa entrar nessa conversa, né. Legal, legal, adoro esse ponto, acho que para a gente também foi um grande aprendizado, viu, até tem um caso super curioso, a gente tem um cliente do Nordeste, que o foco dele é na Paraíba, basicamente, e ele quis lançar uma solução para uma cidade que é bem do interior. E, enfim, a gente tem, né, o nosso produto, a plataforma, nesse caso, ele estava consumindo ali o aplicativo que a gente entregou para ele e todas as operações financeiras são feitas através de um aplicativo e, no caso, né, o aplicativo, a gente parte do princípio de que ele estava vinculado a um celular com um único usuário que acessa ali os serviços financeiros e faz suas transações. E, enfim, depois de um tempo, a gente foi conhecer a operação do cliente e foi entender que, cara, ele atendia famílias que dividiam um único aparelho de celular e ele precisava com que todas as pessoas, né, que tivessem, a família inteira estava ali usando o celular. Às vezes você ligava querendo falar com o pai, por exemplo, era a esposa que atendia dizendo, ó, o Fulano de Tal está na rua, mas eu estou aqui com o celular porque eles realmente dividem o celular. E aí você vê que a gente tem uma visão muito pequena, né, muito na bolha. A gente, né, que mora nos grandes centros, enfim, às vezes acaba não tendo essa noção que, cara, realmente tem muita, tem uma grande parcela da população que não tem acesso, né, à internet mesmo ou até a digitalização dos serviços e, por consequência, à bancarização. Para a gente, assim, foi um exemplo que é super relevante porque a gente teve que repensar um pouco da lógica de produto também e a forma como a gente assegurava ali, né, porque a gente restringia uma série de coisas. Quando você trabalha, né, dentro do ambiente mobile, você assume que, cara, aquele celular é a identidade da pessoa. Então, isso mudou totalmente o conceito do que a gente tinha que fazer nesse caso porque era uma situação totalmente dinâmica, né. Outro ponto que eu acho que é interessante, todo esse movimento, né, de fintechs, ele contribuiu muito, sim, para o aumento da democratização. Mas o próprio Bank of Service, ele não resolveu isso ainda, né. Porque o que acabou acontecendo, tem vários estudos que falam sobre isso, a gente fez com que os millennials tivessem 20 contas digitais. Mas a gente não resolveu a conta da pessoa que mora lá em uma cidade pequena ou da pessoa que tem mais de 60, 70 anos, que não é muito digitalizada. Enfim, a gente acabou, né, criando ali um boom de contas, um boom de cartões, de serviços de crédito, mas, ainda assim, a gente acabou concentrando dentro de uma população que já tinha acesso, né. Então, entra aí esse grande desafio e por isso que eu acredito muito no conceito do Embedded Finance, de você ter serviços financeiros embedados dentro de plataformas e dentro de situações que não são financeiras. Por quê? Aí eu consigo acessar aquela pessoa, né, que às vezes, cara, ela não entra no banco, ela não está em contato com a instituição financeira, mas ela usa o aplicativo para controlar lá o 3G dela. Ou ela usa um aplicativo para fazer algum outro tipo de serviço, ela usa uma plataforma, ela tem acesso ali a um meio físico, a uma loja onde ela consome. E aí eu consigo, basicamente, viabilizar com que ela acesse esse serviço de outra forma, de uma forma muito mais capilarizada. Então, eu acredito muito nesse conceito ainda, revolucionando muito o mercado para que a gente viabilize com que cada vez mais pessoas aí tenham acesso a serviços financeiros. Queria agradecer a disponibilidade e atenção da Maria Cristina Copacé, que é ela que é fundadora e CEO da Ideas, explicando um pouco dessa transformação no sistema financeiro e das possibilidades que essa mudança oferece para a gente. Obrigado pela atenção, convite da Band News FM e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. E, Vitor, Inovativos volta na semana que vem, né? Ah, sim, espero. E por muitas outras semanas, para quem quer assistir os outros episódios aqui do Inovativos e aprender bastante, é só acessar o canal do YouTube da Band News FM, lá tem a playlist Inovativos, tem muita coisa legal. Até a próxima!